Quem gosta de gato é... gosta mesmo, assim. Geralmente são pessoas... é louca dos gatos, né? Igual aquela personagem do Simpsons. Me considero assumida mesmo. Você fez assim, mas você tinha que fazer assim, né? Mostra pra galera aí. É louca dos gatos mesmo, gente. É, gente. Bom, eu também tenho a pata do cachorro aqui, apesar de não parecer meio estilizada, né? Bom, se for falar de tatuagem de gato, a gente pode fazer um podcast. Só de tatuagem de gato. Vamos fazer um só de tatuagem de gato? O que vocês acham, galera? Vamos lá, depois. Tá legal, as tatuagens mais diferentes. Então quem é gateiro é gateiro mesmo. É gateiro mesmo. Da onde que veio o seu amor por gatos? Olha, então é muito engraçado, porque ninguém da minha família gosta de gato, assim. Não é que não goste, mas nunca teve contato. Então, eu... é uma coisa minha. Quando eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos, eu moro na frente do meu prédio, tinha uma casa onde tinha uma senhora, a louca dos gatos. Juro, era muito gato. Ela arremessava também, não? Ela arremessava, mas os gatos pulavam, assim, da janela. Transbordava gato. Transbordava gato. E eu começava a cuidar. Tinha os gatinhos que atravessavam a rua, ficavam no jardim do prédio do lado, no jardim do meu prédio. E eu começava a levar alimento. Eu era menor de idade, não podia descer sozinha. Então, os meus pais desciam, a moça que trabalhava lá em casa. E eu levava no começo, gente, pão com leite. Assim, coisas que gato não pode, não faz bem pra ele, nem um pouco. Mas eu não sabia, eu era uma criança. Não, vamos contextualizar, né? A gente deu risada aqui da louca dos gatos, mas isso também é um problema, provavelmente, de acúmulo, né? De animais, essa senhora provavelmente já não devia mais ser sã. E aí, esses animais, esses animais não deviam ter acesso a veterinário. Como você disse, eles tinham acesso à rua. E aí, você se sensibilizou a cuidar deles. Então, seu primeiro contato com eles foi meio uma pegada de proteção, assim, né? Proteção, desde sempre eu queria cuidar. E aí você fez o que você achou que era o melhor, no caso, totalmente. Uma criança desinformada, onde os pais não tinham acesso a, assim, não tinham acesso a gatos, né? Claro, claro, não dá pra julgar, lógico. Aí, aos poucos, eles me ajudavam a comprar ração, a gente comprava, levava. Mas os gatos tinham nome, Florentina, Fox. Gente, eu tenho um bichinho de pelúcia que é o Fox até hoje. Marcou. Marcou. E desde criança, meus pais não deixavam ter gato. Mas, com certeza, essa senhora era uma acumuladora. Não sabia nada de veterinário, essas coisas. Mas, provavelmente, eles não tinham acesso. E as pessoas devem abandonar lá. É, acontece isso, né? Vê que tem muito e fala, ah, vou deixar aí que pelo menos alguém tá cuidando. Já que tem tantos, né? E isso acaba aumentando o acúmulo da pessoa, às vezes, sem ela querer. É. Isso é uma situação bem complicada que... É um problemácio. Porque a pessoa quer cuidar, mas ela não tem condições. E aí gera os famosos acumuladores, né? Que normalmente não é por mal, mas acaba sendo um problema tanto pra pessoa quanto pros bichos. E foi daí, assim, desde pequena, não... Meus pais não queriam ter bicho, né? Eles quiserem falar, ah, se eu vou ter um bicho, vai ser um cachorro. Eu tô brincando, é que dá trabalho, né? Dá trabalho, tem que cuidar, é uma responsabilidade, gente. É um filho, não tem essa. E aí, eu só fui ter o meu primeiro gato, aos 20 anos, que eu levei escondido pra casa, eu abolo. Opa, conta essa história aí pra gente. O primeiro gato seu, então, já foi um tráfico de gatos? Foi escondido, né? Você acertou um suquinho de laranja? Enquanto isso aí? Também quero abrir meu Energations, depois eu vou te acompanhar na Vitamina C. Muito bom. Mas aí, eu quero saber essa história aí. Seu primeiro gato, você levou escondido. Levei escondido. Como é que foi a decisão? Você se encontrou ele aonde? Na rua? O meu ex-namorado, um amigo dele, achou na rua. Ele era um ratinho desse tamanho, gente. E aí, ele me ligou, eu tava na faculdade, tipo, ai, você quer um gato? Eu falei, não, imagina, né? Não. Aí, eu conheci esse gato na quarta-feira. Ele me ligou uma segunda, eu conheci o gato na quarta. E o amigo dele falou assim, ah, eu vou largar ele no meu sítio, solto. O bicho era desse tamanho, gente, ele cabia no meu celular. Ia virar o famoso gato do mato. Eu ia morrer, não ia ter como viver. E aí, eu falei, não, eu quero esse gato. Ah, o Apolo branquinho? Não, eu ia morrer, lógico que eu ia morrer. Branquinho na natureza, gente, é muito fácil de ser enxergado, não tem camuflagem nenhuma. Tanto é que os gatos selvagens, eles têm padrões tigrados, né, de pintinhas. E aí? Aí você tomou a frente e falou, não, eu vou assumir... Aí eu combinei tudo. Todo mundo sabia, menos minha mãe. Mãe, me perdoa, eu sei que você é uma gateira hoje. Mas todo mundo sabia, meu pai sabia, meu tio sabia. Mas o primeiro passo é sempre difícil. Sim, eu falei, eu quero, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu tomei essa atitude, eu vou arcar com todas as responsabilidades. E consequências. Sim, e consequências. E aí planejei tudo, combinei, sábado, meu namorado da época levou, minha mãe não ia estar em casa, e assim, tudo ok. Quando a minha mãe chegou em casa... Surprise! Surpresa! A minha já tinha ido lá conhecer o gato, que na época chamava Atena. Ele era tão pequeno que eu não sabia nem ver se era macho ou fêmea, gente. Tadinho, ainda não tinha nem testículos direito. Não tinha, era muito pequenininho. Eu disponibilizo uma foto pra você deixar pro pessoal, porque, mano... É grande, é bonito esse daí, hein? Parece meio que um tigrinho branco. Todas são lindas, não existe gafelha. Tá, mas esse é o mais bonito, porque eu já conheço isso. É o primogênito. E aí foi isso. E aí minha mãe chegou, minha amiga vendo o gato, eu já conhecia de quem esse gato. Falei, nossa, surpresa! Aí ela, não, não vou jogar esse gato no parque, não sei o que lá. Ah, sempre fala isso na hora da raiva, né? Algumas horas, estava ela deitada na cama com o gato no colo, vendo o celular. Eles meio que vendo juntos, assim. Enfim, na segunda-feira a gente estava no veterinário, o veterinário falou, olha, sempre informar que Atena é macho. E aí, Atena virou apolo. Ah, só isso. E hoje a gente tem quatro gatos. Papo aí pra... Quatro gatos? Quatro gatos. Quais são? O apolo, aí depois veio a amora, o brulê e a cookie. A cookie eu não conhecia, é a mais novinha. A cookie você não conheceu. Você foi lá, não te gravou com o brulê. Ele tinha acabado de chegar em casa. E aí, bom, depois você pode contar melhor, mas você armou todo, né? Sim, adaptação de gatos. Não é simples quanto parece. Não é só... Oi, um gato novo. Não. Bota tuas crianças pra brincar, às vezes elas não saem se batendo quando você viram as caras. Então, pois é, com gato é a mesma coisa, só que, né? São garrinhas e dentinhos aí que podem muito bem acabar com a vista um do outro, né? E pra usar problemas comportamentais futuros, né? Porque o universo do gato é totalmente olfativo. Então você precisa primeiro apresentar a questão do cheiro, então fazer troca de mantinhas. Nossa, gente, esse é um assunto que a gente pode fazer dois, três, quatro podcasts só sobre adaptação. Porque é polêmico também, é igual a caixa de areia. Eu não sabia que caixa de areia era polêmico. Vamos ver depois, então, a polêmica da caixa de areia. Ainda hoje, hein? Não saiam daí, já deixa a curtida. Mas é isso, minha introdução nos gatos foi assim. E aí agora, além dos seus, você não se aguentou, não eram gatos suficientes. Mas aí você foi uma louca dos gatos consciente. E uma empreendedora. Sim. Se tornou uma cat sitter. Sim, me tornei uma cat sitter. Que não é fácil empreender, né? Você ter essa vontade. Mas eu falei, eu posso ser também uma cat sitter. E aí comecei a estudar comportamento felino. Porque pra ser uma cat sitter não basta só gostar de gato ou ter gatos. Existe um curso de cat sitter? Até existe algumas formações onde comportamentalistas estão, né? Mas não é nada uma formação certificada por elas, comportamentalistas. Mas nada reconhecido ainda. A gente espera realmente... Reconhecido academicamente, você diz. A gente espera que um dia possa ser mais valorizado e reconhecido. É uma profissão nova. Poucas pessoas conhecem e sabem o que realmente faz uma cat sitter. Mas tem crescendo bastante. Não sei se é porque eu tô no ramo, mas a gente vê bastante cat sitter pipocando aí. Mas, gente, tem que estudar muito. Não é só gosto de gato e vou fazer. Você tem que tentar pipocar. Não é só passar o tempo fazendo carinho no gato. Não é. Uma cat sitter observa tudo. A questão do xixi, do cocô, se tá certinho na caixa de areia. Eu odeio fezes de gato. Minha namorada tem gato. Meu, é asqueroso, cara. Ele é... E qual que é o problema? Bate pro da cobra, tá ligado? O do cachorro, quando o cachorro tá bem, suave. O cocô da cobra é asquerosíssimo, meu. Jura? Nossa, outro dia a minha comeu um ratão e saiu um charuto, assim, parece um cubano. Nossa. Meu, o do gato também é muito nojento. É. E a cat sitter tem que observar isso. A gente observa, porque às vezes, com a ausência do tutor, ele pode ficar um pouquinho com algum problema comportamental, ansiedade, ou não comer direito. Ou tem sangue nas fezes, alguma coisa assim, né? A gente precisa observar. Não é tão só pra limpar. Eu, pelo menos, eu observo a fundo. Se precisar, cavuco com o copazinho, né? Porque eu passo tudo pro meu cliente. Se precisar mandar foto pra eles também. Mas foi certíssimo, né? Ah, já comeu isso, não comeu isso, o sachê não gostou, comeu pouca ração. Observar se já comeu alguma coisa indevida, um plástico, um elástico, que ficou, achou aí. E a gente tem que se preocupar muito com isso, porque nosso papel é os olhos do tutor que não está presente. É verdade, né? Ele confiou em você. É. E aí o que mais tem que ficar de olho? Quando um tutor te contrata. Comportamento, né? O tutor, ele meio que te dá um relatório de como é o comportamento do bicho, porque cada bicho tem a sua personalidade, né? Exatamente. Cada gato é diferente. Tem o gato mais Garfield, que gosta de ficar deitadão lá. Tem o gato mais agitado, né? Exatamente. Então, a gente faz uma pré-visita pra conhecer o tutor, conhecer o gatinho, entender como é o comportamento dele, a rotina que ele tem, que horas ele gosta de brincar. Porque a cat sitter, ela precisa tentar manter a rotina do gato o mais próximo possível, né? Os horários, assim, a gente tenta sempre conciliar as agendas aí pra isso. Então, é basicamente comportamento mesmo. Ah, e o tutor falou que ele é super brincalhão, não se esconde, mas ele não tá brincando, ele tá se escondendo. A gente tem que sacar o que pode estar acontecendo. Então, é isso. Tem que estudar, gente. Muito. Tem que estudar, fazer um relatório antes, né? Sim. Durante também. Eu trabalho assim, eu tenho uma ficha de cadastro, eu passo um relatório diário pro tutor, eu também deixo um relatório final com algumas sugestões. Porque, além de comportamento, eu também trabalho com bem-estar. Então, às vezes o tutor realmente não sabe o que é melhor, o que eleva o bem-estar. Ah, então eu tô ali pra ajudar ele a trabalhar isso no gatinho. Então, eu deixo sugestões. Tchau, tchau. Obrigado.